Existem grandes chances desses amassados que você está visualizando agora estarem esticados. Eu diria que a chance é um pouco menor nesses dois aqui, mas muito maior nesse ponto. E o que faz com que um amassado estique? O nível da tensão, o quão forte foi a batida. Eu não sei o que acabou caindo aqui, o que acabou batendo nesse capu, mas olha a diferença desses pontos, para esse daqui, o impacto foi muito maior nessa região. Mas existem também técnicas que a gente pode desenvolver, principalmente a sensibilidade é uma delas, que a gente pode aplicar durante as etapas da remoção do amassado, que ou minimizam de vez essa possibilidade, eliminam, seria uma palavra certa, desse amassado estar esticado, ou minimizam a possibilidade dele estar esticado. Porque, cara, vai ser o osso duro de ruer. 100% desse amassado, ele está completamente debaixo do reforço. O reforço começa mais ou menos aqui, uma barra que está aqui debaixo, e vai mais ou menos até essa região. Todo ele está debaixo do reforço. E se você já encolheu um amassado embaixo do reforço, acaba exigindo um pouco mais. É por isso que, para chegar até ele, o que a gente vai acabar utilizando são espátulas, né? A espátula, ela entra debaixo do reforço, consegue usar o reforço, que era uma desvantagem como vantagem de apoio. Eu consigo, com movimentos de torção, basicamente esse daqui, ou até movimentos de alavancagem, começar a trazer o amassado. Uma dessas estratégias que fazem, ou trazem essa possibilidade de se amassar, de diminuir a possibilidade dele estar esticado, cara, é você meio que sair levantando ele por um todo. Não só focar em um único pedaço, né? Eu quero ver se eu levanto esse amassado, quero ver se eu levanto esse, e quero ver se eu levanto esse junto. Não ficar levantando aqui e batendo aqui, levantando aqui e batendo aqui. E como eu tenho um bom controle da sensibilidade, talvez eu consiga fazer isso sem marcar tanto a lata. Vamos ver nesse ponto aqui como vai funcionar. Ou até mesmo eu posso intercalar essa técnica. Posso levantar um pouco esse amassado, para depois levantar um pouco aqui. Assim eu já consigo ir nivelando a chapa, né? Trazendo para ela a altura ideal e a resistência que a lata precisa para não ficar naquele ploft, naquele bate e afunda. Teorias à parte, vamos ver se essas coisas vão funcionar. Cheguei aqui um pouco mais perto dele, vou aquecer, é fundamental. E para que essa lata não marque, cara, é crucial que você não acelere o processo. Não saia colocando pressão demais, aonde não necessita. Bom, vou começar justamente por esse aqui do canto. Vou entrar com a espátula. Pequenos movimentos. Muito suave. O que eu quero fazer agora é tirar o máximo dessa pressão possível. E quando eu venho controlando essa sensibilidade, olha lá, bem no pé do amassado, como você consegue visualizar. Ela vai diminuindo, né? Você consegue enxergar aqui, ó. Ela vai ficando cada vez mais suavezinha em relação à tensão que está nessa região. Bora continuar. Olha o tanto de movimentos. Servem não só para encontrar aqui a lata, mas ir quebrando a resistência dela. Aí, garoto. Um pouquinho mais de pressão naquele ponto. Bom, parei por ali. O que eu vou fazer agora é passar para esse amassado aqui do centro. Vamos ver se a espátula chega. Pô, Wallace, mas você não vai abaixar esse ponto positivo aqui agora? Não. Não. Guio aqui. Ainda tem um pouquinho de calor. Vamos lá. Sensibilidade, ela já está mais ajustada porque a gente fez um outro lado ali do capu. Ó. Bem tranquilo. Todo esse controle de movimento quando você treina vão evitar a possibilidade de acabar fazendo marcações aqui. Bom, levantei esse, levantei esse. Vamos dar um zoom out. Sair um pouco dali, ó. Para que você observe. Dá uma olhada lá. como está um pouco alto, né? De perto a gente já estava vendo que estava alto essas regiões, mas de longe a gente tem essa confirmação. Bora partir para o mais tensionado agora. Quero deixar os dois aqui também em foco para a gente ter essa comparação. Esse é o limite da altura ideal. Se eu fico colocando mais pressão aqui, por mais que tenha um pequeno ponto nessa região que precisa ser levantado, cara, eu começo a formar um baita de um calombo aqui para cima. Isso faz com que a lata que não esteja esticada pode esticar. Se você já esticou um amassado que não estava esticado, deixa um comentário aí embaixo. Como é que você fez isso? Como é que você passou por esse tipo de situação? Bora lá então. Vou aquecer mais um pouco aquele ponto. Vamos ver como vai funcionar agora. Levei a espátula até ele. Caraca, bro. Para sentir na ponta da espátula o nível da batida. E começo. Cada pequena cutucadinha dessa vai trazendo um pouco da pressão. Olha como ela alivia. Aquilo que estava bem maior aqui acaba ficando um pouco mais aliviado. Vou pegar... Espera aí. Os barulhos. A ferramenta está correndo aqui de baixo. e agora coloca um pouquinho mais de força. E agora coloca um pouquinho Bom, eu quero parar por aqui. E o porquê também quero te explicar. Você começa a visualizar principalmente se eu voltar um pouco. Olha como já está levantando muito uma proporção lateral da lata. Você já consegue ter essa visualização. Eu quero sempre colocar o máximo de pressão possível no centro do amassado. É um princípio que eu disse que utilizaria aqui e também vou utilizar aqui. Só que agora eu quero começar abaixando esse e esse ponto para fazer com que essas duas pressões que foram roubadas da lata elas sejam como eu poderia dizer sejam igualadas à altura ideal e de certa maneira essa pequena região tenha mais resistência para que firme bem essa parte aqui do amassado. Cara, é um processo lógico, né? Imagina agora se eu devolvo toda a resistência aqui para a lata mesmo deixando às vezes uma pequena granulaçãozinha aqui se aqui eu não vou ter mais resistência. É claro que sim, né? Então vamos lá. Os pequenos amassados estão aqui. Vou chegar neles novamente. Já começou a ficar difícil focar. Deixa eu ver se eu colocar a lâmpada um pouquinho para frente vai melhorar a nossa visualização. Opa! Isso aí. Bom, o que eu vou utilizar vai ser o pino ó, está aqui ele vai pegar justamente onde eu quero. bom, fiz isso aqui agora eu já parto para esse ponto. aqui também. Ó, dá para ver lá as granulações como elas ficaram bem mais evidentes dos pontos mais tensionados. O que eu quero fazer nessa parte do amassado agora aí, aqui a gente tem os três amassados na mesma região. eu quero usar a mesma espátula agora eu peguei aqui uma um pouco maior peraí ó, uma espátula um pouco maior eu quero colocar ela por baixo do reforço trazer ela até essa região do amassado praticamente ela vai ficar assim ó está de ponta cabeça eu quero apoiar ela no amassado para utilizá-la de taço assim eu faço com que cada pequena batida que eu dei aqui em cima bata aqui ó a lata né na espátula e automaticamente até expanda um pouquinho o centro e não passe da altura ideal. Vamos lá. Aí, entrou e para fazer isso eu vou utilizar o martelo olha o barulho da batida sem o taço ó com o taço olha como dá muito mais firmeza e olha o porquê de utilizar isso aqui a gente te mostra como fazer e principalmente o porquê olha como eu tirei toda aquela tensão do amassado né aquilo que estava quase dando já a impressão de que estava esticado e minimizei todo esse processo a um ponto de tensão olha lá cheguei o mais próximo possível mas isso vai ficar mais nítido a gente chegando um pouco mais longe cara incrível poder dar um zoom chegar ao máximo aqui dentro do amassado e poder voltar também porque olha agora como eu não tenho aquele contorno aqui no amassado eu não tenho aquela resistência em volta dele e ao mesmo tempo sim existem pequenas granulações aqui mas a lata ó ela está bem firme nessa região e bem firme aqui também então agora eu continuo eu vou chegar lá nesse amassado eu nem quero mais me preocupar com esses pequenos pontos porque fazer eles não vai ser o problema quer ver? ó eu vou guiar as ferramentinhas até eles e vou conseguir tranquilamente chegar nele agora é quase como se o pior já tivesse passado aqui nesses dois pontos um pouquinho mais de pressão aqui nessa região um pouquinho mais de pressão enfim eu posso também utilizar o taço aqui às vezes passa pela sua cabeça aqui a gente vai passar pelo bom e velho processo de repetição uma coisa que eu não alertei mas provavelmente você já até sabe é o fato de ter começado esse amassado no sentido de risco a lâmpada está posicionada com o amassado no sentido de risco agora esses estavam fáceis de serem visualizados depois você volta o vídeo e visualiza você vê um pequeno risco aqui esse não estava tão fácil assim mas olha lá agora bom mais uma vez o que eu vou fazer aquecer espátula novamente chegar até ele e agora mais um pouquinho de pressão o centro do amassado bom está excelente porque olha lá voltando um pouco mais longe do tanto que já levantou em volta dele então mais uma vez vou pegar a espátula colocar aqui de baixo usando ela de taço chegou cada vez mais que eu faço esse processo ele alivia um pouco o centro do amassado mais uma vez agora vou aquecer a lata pegar a espátula novamente deixa eu aquecer um pouquinho de calor entrando aqui com a espátula controlando a sensibilidade isso faz com que eu evite essa possibilidade de estar esticado e ao mesmo tempo não marque essas pigmentações da coloração prata um pouquinho mais de pressão entrando aqui do lado excelente bom novamente vamos lá cara se tiver que ficar aqui meia hora fazendo isso é meia hora que a gente vai fazer isso se tiver que ficar uma hora uma hora duas horas duas horas não acelere o processo olha o barulho da espátula lá embaixo bom mais uma vez tirei a espátula vou entrar aqui novamente cada vez mais pode até não parecer mas a lata está ficando mais mole e eu estou conseguindo trazer um pouquinho mais do centro dele e sempre trabalhando nessa altura ideal eu consigo trazer um pouquinho desse centro trabalhando na altura ideal porque qualquer movimento que eu faça para levantar demais ou até mesmo abaixar demais aumenta as chances de o amassado estar esticado vou utilizar o pino agora vamos ver como ele vai funcionar já quebrei bastante a tensão bom tá excelente vamos lá mais uma vez olha como já está até ficando meio parecido esse que é um dos pontos mais tensionados desse conjunto de amassado a esse aqui do canto quer ver vou resolver esse do canto vamos ver se a gente consegue chegar nele aqui como vai ser bem suave eu transformei praticamente ou eu estou transformando algo que estava bem complicado um amassado um pouco mais sutil de ser feito mais uma vez vamos chegar aqui nele agora chegar com um pino posso abaixar até um pouquinho a mais vamos voltar para o mais tensionado para a gente vencer esses pequenos pontos ali que estão nele espátula novamente controlando amigado excelente quero bater um pouquinho mais forte agora para baixar então em vez de bater com o pino eu não tenho nada lá embaixo se eu fizer isso o que eu vou fazer vou colocar novamente a espátula a espátula Consigo bater e baixar essa pressão Principal dele Batendo Com um pouco mais de força Novamente Espátula Aqui você perde o amassado Não por não ter uma ferramenta Não por não ter o conhecimento Mas simplesmente, às vezes, por não ter a paciência mesmo de fazer o trabalho Ó Entra Um pouquinho mais de força Aí, garoto Vou intercalar a intropina agora Vou sentindo como ele vai reagindo Vou abaixar Um pouquinho mais Deu pra você ver o que eu fiz Afundei O amassado um pouco mais Tentando abrir aquele pequeno ponto que estava aqui no centro dele Mais uma vez Espátula Olha lá Como mais uma vez Ele acabou levantando Pô, consegui levantar um pouquinho o centro Vou usar a técnica da espátula Colocar a espátula aqui atrás Peraí, peraí Eita Peguei a espátula errada aqui Coloquei lá Olha pra você ver Como eu já comecei A diminuir aquelas pressões do meio E cara Tá mantendo Ó Ela tá Tem a resistência dela Mais uma vez Mais uma vez Espátula Controlando Bem tranquilamente Olha como eu não tô levantando tanto a amassada agora Garoto Olha lá O jeito que o amassado levantou Mais uma vez Vou pegar um pino aqui agora Deixa eu só limpar o pino Pequenas Batidinhas Olha lá Pra você ver Olha agora Como ele não tá Afundando muito Mais uma vez O que eu tô fazendo É tentando abrir Um pouquinho Esse centro dele De novo Espátula Olha lá Olha agora É preciso ter paciência Pra receber A recompensa Você começa a visualizar Que praticamente Agora Ele tá entrando Na granulação Original da lata Um pouquinho mais alto Quero dar umas batidas Um pouco mais forte Aqui no centro O que eu vou fazer? Comenta aí Espátula Espátula Olha lá Você vê como Ela já entrou bem Mais uma vez Vou pegar aqui Espátula Olha lá Bem suave Agora o movimento Já deu uma boa levantada Às vezes você tá se perguntando Pô Wallace Mas essas pequenas marquinhas aqui Chega uma hora Que você vai compreender Nesse processo Que não adianta Ficar tentando Levantá-las ali Como o amassado Tava muito fundo E esse processo Que a gente fica fazendo De levantar Abaixar Levantar E abaixar Ele deixa Pequenas marcas Na lata É por isso Que você precisa Ser tão repetitivo E ter o controle Da altura ideal Quando você tá subindo E quando você tá abaixando Pra que não crie marcas Que não sairão mais Ó O processo Que vai ser Utilizado Pra finalizar aqui É o mesmo aqui Ó Deixa eu só Dar mais umas duas Três cutucadinhas Aqui ó E provavelmente Como o centro Desses pequenos amassados Estavam muito tensionados O que eu vou fazer aqui Pra essa granulação Entrar 100% na lata É só dar uma leve lixadinha Ó Peguei ali Um pouquinho do lado Passar Aqui uma estopa Pra gente tirar Todas Essas marcações Ou mesmo Então Andra Atenção Aqui De baby E E E Agua T T T T Amém. Assim eu consigo fazer com que ele entre um pouquinho mais na lata para continuar a repetição desse processo, controlando toda a sensibilidade e minimizando o máximo possível dessas pequenas marcas. Mas entenda isso que eu disse, como eu estava dizendo, você tem que ter essa percepção de aonde chegou, dá para ver que aqui ainda dá para me abaixar um pouquinho, levantar esses pequenos pontos, aqui também é a mesma coisa, eu consigo abaixar um pouquinho, mas de fato o nível de tensão que estava aqui jamais vai ser igualado 100% levantando sem dar uma leve lixadinha aqui, ainda mais porque está debaixo do reforço, muita pressão na amassada, tudo aquilo que envolveu aí, ou todas as etapas que a gente fez até chegar aqui. Mas o principal, pelo menos até esse exato instante, que é fazer com que ele não estique, eu acredito que a gente tenha conseguido. Agora eu vou continuar o processo de repetição, até dar uma boa finalizada dele e volto para a gente poder lixar aqui. Vamos lá então, chegou o momento de lixar aqui o amassado, não só de lixar o ponto mais tensionado, mas eu também vou dar uma leve lixada nesses outros dois pontos aqui na lateral dele, né? Os outros dois pequenos amassados. A gente lixa não para esconder a granulação, mas sim para revelar melhor ali. Ela abre esses pequenos poros e faz com que eu consiga visualizar muito bem o centro de cada pequeno poro ali. Muitas das vezes já iguala mesmo a granulação original, outras das vezes faz com que eu consiga levantar esses pequenos pontos, né? Então vamos lá, eu separei aqui uma lixa d'água, deixa eu só voltar um pouco, você consegue visualizar uma lixa 2000, né? Ela tem uma granulatura até um pouco grossa, não usaria uma 2500, talvez seja muito fina, até uma 1500 aqui seria ideal, mas o que tem para agora é justamente essa lixa aqui. Então eu vou molhar ela um pouquinho na água, olha que legal e interessante esse ponto. Se você estava acompanhando essa aula na íntegra, provavelmente você viu os outros processos que eu fiz um pouquinho antes para chegar até aqui, né? A lata ela está totalmente parelhada, seja no processo de granulação e ondulação, né? No processo de ondulação principalmente, eu virei a lâmpada também para ter uma outra visualização e ter a certeza de que desse lado também está totalmente conectado os pequenos pontos aqui. E é um processo que é preciso que você entenda, esses pequenos pontos aqui, que é natural, porque às vezes você fica brigando, brigando com o amassado e querendo fazer com que cada pequeno ponto desse se conecte 100% com a lata. Isso dá para ser feito em amassados que não tem tanta tensão. Mas se você pegou um amassado tensionado como esse, faz parte do processo. Deixa eu dar aqui uma molhadinha. Ó, eu vou ir bem na manha. Eu não quero também machucar demais a pintura. Vou só passar um pano para a gente poder dar uma olhada. Olha lá, já dá para ver que ofuscou bem ali. Eu gosto de sempre lixar com a lâmpada, porque a visualização melhora muito. Olha aqui também. Vou voltar um pouquinho. Vamos deixar o de meia aqui. Olha a merda que forçadinho aqui. Agora, com a mão mesmo, eu vou pegar um pouquinho de massa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A leve polida vai trazer muito aqui o brilho para lá. Vamos ver, vamos ver. Olha. Você já consegue visualizar ou não, né, que todos os pontos... Cara, o amassado está bem aqui, olha. Aí, olha lá, todos aqueles pequenos pontos ali na granulação, eles se conectaram 100% na lata, tirando, vou ter que colocar o martelo, tirando todas aquelas pequenas marcas. Olha como seria em vão aquele processo de ficar tentando levantar aqui com uma ferramenta e ele foi rapidamente resolvido simplesmente lixando o amassado no momento certo ou na hora ideal ali, no momento ideal, porque dessa maneira você consegue visualizar, agora eu foquei bem que todas as pequenas marquinhas aqui, elas saíram, eu preciso polir mais para tirar todas as marcas da lixa ali, mas ao mesmo tempo você consegue visualizar que a gente não tem nenhum vestígio, vou vir um pouquinho para trás, agora quando eu entro aonde estava o amassado, saca só o resultado, passei um pouquinho dele, volto novamente um pouquinho para a lateral e tudo isso evitando ao máximo a possibilidade do amassado esticar. Controlando a sensibilidade, controlando as batidas da maneira certa, esse amassado acabou não esticando, mesmo estando muito tensionado, estando debaixo do reforço, tendo que usar uma ferramenta sem fita, você consegue visualizar muito bem aqui uma prévia da finalização dele. Claro, preciso só dar uma polida para você ver 100% o resultado. Mas é interessante porque essas marcas ali da lixamento nos guiam aonde estava o amassado. Estou no máximo possível da gramação, olha como ela está bem pareada mesmo. Vamos movimentar um pouco para a direita, para a esquerda, como ela está bem conectada com a gramação original da live. Então, meu amigo, seguindo essas técnicas aqui, você não só vai ter a capacidade de, por exemplo, resolver uma amassada com essas características aqui que você estava visualizando e acompanhou aí o processo de resolução dele. Mas você também vai poder resolver diversos outros tipos de amassado. Eu acho que aqui você encontrou os princípios para não só resolver uma amassada tensionada, mas talvez resolver granulação e ondulação. É isso aí. É isso aí. É isso aí. El wipe ville dire細 perception já quebra-se com� fortale�. E breakout-se sً. É isso aí... É isso aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.